O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa Nossa Casa, chegando para a sua casa. E hoje nós temos mais uma agência do Cicred pra vocês, né? Hoje nós vamos passar a agência São Bernardo do Campo. E como eu já falei, tudo visitas rápidas, mas dá pra gente fazer alguma coisa e ir mostrando pra vocês essas maravilhas da nossa cooperativa. E depois nós teremos aí a nossa culinária, uma culinária que o Michel vai escolher pra nós. E na sequência eu estarei com Eduardo Goiano da Silva, Norma Barbado e a Joyce Rankin. São professores do Instituto Federal. Então, os três estarão no programa Nossa Casa e passando cada um a sua mensagem. Bem bacana, fique aí porque o assunto é gostoso. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês, mas lá em São Paulo. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para a sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Humoarama. E a promoção. Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicrede, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha para os nossos associados e também para os nossos poupadores. Então, a cada cem reais depositado na conta, a poupança, ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos cem reais por mês, ganha dois números da sorte. Então, continuamos com 20 prêmios mensais de dois mil reais. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior que é de quinhentos mil reais. Venha para o Cicrede, venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro. E ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar, doando valores em dinheiro que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação. Venha para o Senac e garanta as melhores vagas. Confira a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br Os cursos com inscrições abertas são Uso básico do micro com internet Montagem e configuração de microcomputador AutoCAD Revit Excel E outros O Senac conta com instrutores atualizados Material didático próprio Salas climatizadas Tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho Como está seu currículo? Valorize ele e venha para o Senac Avenida Duque de Caixias, 5238, ao lado do Sesc Mais informações? 3621-5700 Senac Você faz e sua vida muda Hoje nós estamos na unidade de São Bernardo E vamos conversar então com a nossa gerente geral Caroline Telles É a primeira mulher que eu estou entrevistando como gerente da Sicred Vocês acreditam? Pois é, 10 anos que eu faço publicidade Que a Sicred é meu apoiador há 10 anos É a primeira vez que eu vou conversar com uma gerente mulher E uma gaúcha lindíssima De Porto Alegre Tudo bem, Caroline? Tudo, tudo bem, muito obrigada Mas a gente tem mais gerentes mulheres Pois é O que os homens estavam falando? Acho que eles estão em 31 homens no ônibus, se não me engano Eu acho que... E 5 mulheres Daí ele falou assim Só que a gente se deparou aqui com uma mulherada Aqui são quantas mulheres e quantos homens? Eu tenho de 11 só 2 homens Não disse? É legal, hein? Aqui as mulheres estão no comando Funciona bem tendo mais mulheres e menos homens? Funciona, funciona muito bem Eu acho assim, a maturidade das pessoas, ela independe de gênero Então eu tenho uma equipe muito madura E isso facilita muito o trabalho Acho que a gente saber conduzir é melhor do que tentar ajeitar gêneros Então acho que isso é o mais importante E o importante aqui é que são jovens E a força feminina, as mulheres vêm a mostrar o seu diferencial Concordo, plenamente Puxando a brasa para o nosso assado Mas eu acho que a garra feminina, ela é muito importante Verdade Bom, nós vamos conversar sobre um assunto agora Que é ela que vai dar em primeira mão também Nós temos um sorteio de quando vê, poupou Quando vê, ganhou Agora, final de outubro Exatamente Mas parece que nós temos mais novidades Porque a campanha, gente, maravilhosa Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto? Vamos, vamos sim A gente vai estender essa campanha E a gente vai ter agora em outubro e aí a gente vai ter mais um grande prêmio em dezembro também Então vai ser uma festa na cooperativa Eu acho que é para privilegiar mesmo os associados que vêm trazendo seus recursos de poupança para a cooperativa Teremos mais prêmios de dois mil reais durante esse interim Então é para privilegiar mesmo a todos os associados que a cooperativa mantém a campanha, né? Carol, agora também, aí prova, né? A confiança se crede A cooperativa de confiança Onde as pessoas podem confiar mesmo de olhos fechados Eu falo, eu canso de falar no programa Nessa Casa A nossa cooperativa está crescendo a passos largos É um orgulho muito grande para nós Fazermos parte desta cooperativa Eu sempre falo que a Cicrede é minha família E nós nos sentimos assim Porque na Cicrede eu não sou mais uma Não, nunca Esse é o grande diferencial da cooperativa A gente, e talvez por uma questão até cultural minha de ser do Sul Isso é uma coisa que eu tento colocar muito na minha equipe E mostrar para os associados Nós somos exatamente uma família Não só enquanto associados, mas enquanto colaboradores também Eu prezo muito por isso E os nossos associados, só para te ter uma noção Nossas assembleias antigamente, nossas reuniões de núcleo Reuniam 20, 30 pessoas A última que foi só a agência de São Bernardo Nós colocamos 350 pessoas na casa Para uma unidade no ABC paulista Que não tem essa cultura ainda A gente está mostrando a diferença E as pessoas estão se sentindo acolhidas E estão se sentindo pertencentes desta família E é um orgulho Imagina isso se não é um orgulho A aceitação aqui é boa É muito boa É muito boa As pessoas às vezes demoram um pouquinho Desconfiam um pouquinho Mas quando entram Se apaixonam, querem ficar Trazem cada vez mais pessoas E a cada assembleia a gente tem mostrado A força dessas pessoas A vontade de estarem junto De querer participar De divulgar a cooperativa E de sentir esse orgulho que a gente sente Isso é muito bom Você gostaria de falar algo mais aí? Porque nossas entrevistas não podemos nos alongar Porque nós sempre temos outras unidades para ir Que recado você gostaria de deixar aí Para todo o pessoal que está nos acompanhando Aí nessa região do Paraná Que nós chegamos a Campo Morão E muitos outros municípios Que é um orgulho para nós também Deixa o seu recado, Carol Vou deixar sim Vou deixar o recado Que acreditem cada vez na cooperativa Busquem mais informação Vejam e acompanhem o crescimento da cooperativa Estar em São Paulo É um diferencial muito grande O Cicred tem muito a crescer E todos nós cresceremos juntos Acredito que é a força Da união que nós temos Entre associados e colaboradores Que vai fazer a cooperativa crescer E nós todos sempre seremos muito orgulhosos Do trabalho que fazemos Juntamente com todos os nossos associados Que confiam na gente Carol, mas tem um porém Nós estamos numa agência Que inaugurou em 2014 Mas ela é a mais velha de São Paulo? Ela é a mais velha Inaugurou que ano? Aqui foi em 2004 Era um outro local, mas em 2004 Então quer dizer que depois de 2004 Nós estamos já com 12 agências em São Paulo Isso, isso mesmo Já estamos com 12 agências E aqui em São Bernardo Eu tenho a minha agência E tenho um posto de atendimento Dentro da associação comercial Isso mostra que as pessoas estão aderindo Mesmo ao cooperativismo aqui Que é um grande diferencial Isso sim é credibilidade, hein? Credibilidade demais Muito trabalho É verdade Nessa marca que é maravilhosa É verdade, Carol Nós não conseguimos o sucesso O objetivo alcançado Se não tiver muito trabalho Nada vem de graça Ninguém vem bater na sua porta E dizer, ah, vim aqui depositar mil reais Na caderneta de poupança Por isso e por isso Não, porque gostaram dela Que ela é uma gata Mas é muito trabalho A equipe tem que trabalhar Tem que dar resultado Tem que, tem que trabalhar Mas eles trabalham Eles vão junto Eles pegam os objetivos Correm atrás Eu tenho certeza que Não só a minha equipe Todos os gerentes Da nossa Vale do Piquiri Todos os gerentes do Cicred Que eu conheço De outras regiões Fazem esse trabalho Porque a gente quer ver O crescimento da cooperativa Porque a gente acredita Na cooperativa E porque o nosso associado Acredita na cooperativa E é por eles Que a gente está aqui E por isso Que nós estamos aqui também Porque nós queremos mostrar O sucesso da Cicred Eu faço parte Da Cicred De tantos anos E Já falaram pra mim O Mocinho Falou pra mim Diretores E eu continuo da Cicred Que eu já faço parte Do patrimônio Olha, eu também Né, Cláudia Tava falando Então somos, né Somos É um orgulho É um orgulho Poder trabalhar Com uma empresa Que não está Tanto tempo E que já está Nesse sucesso Exatamente Uma coisa que eu sempre falo Né, que depois que entra aqui Não basta vestir camiseta Porque camiseta a gente troca Isso Não é? Pra mim tem que ter aqui O sangue verde na veia Verdade Que é o que eu tenho Geralmente É palmeirense, não é? Não, eu sou gremista Seu Jaime que me perdoe Ele não vai nos ouvir Eu acho Ele está em viagem Eu quero agradecer carinhosamente Pela tua atenção Pelo teu carinho Pelo seu amor Da forma que a tua equipe Recebeu toda a nossa equipe Muito obrigada Que Deus te abençoe E que abençoe aí Tua caminhada E que nós conseguimos fazer Mais sucesso ainda E juntos Amém Muito obrigada A gente é que agradece A visita A oportunidade Voltem sempre que quiserem E daí, gostado? Que bacana, né gente? Todas as agências Da nossa cooperativa Secred São lindas Um fluxo muito grande De pessoas Teve agência Que nós tivemos Que marcar 16,30 Ou Antes Então é bem diferente Eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Com alguma culinária Não sei se vai ser Do Anderson Gimenez O nosso chefe Ou minha Vai ficar a critério Do Michel Atenção e cuidado O tempo todo Estar sempre ao lado De quem se ama Compartilhar cada momento Viver novas emoções Cercar sua família De cuidado e saúde É possível Hospital Nurospar Sempre pronto Sempre perto Caminhando junto com você Renove, mude E atualize seu estilo Aqui na Casa Matos Você encontra diversos tecidos Para todas as ocasiões Aproveite nossa sessão De confecção masculina e feminina Calças, camisas, camisetas, bermudas E muito mais E para sua casa Uma completa variedade De cama e banho Com estampas coordenadas Que valorizam seu lar Venha conferir Casa Matos A casa da moda Na Avenida Paraná Em Umuarama E a promoção Quando o V poupou Quando o V ganhou Do Cicrede Continua Temos mais aí O mês de setembro O mês de outubro De campanha Para os nossos associados E também para os nossos poupadores Então a cada cem reais Depositado na conta Poupança Ganha um número da sorte E fazer uma poupança programada De pelo menos cem reais por mês Ganha dois números da sorte Então continuamos com 20 prêmios mensais De dois mil reais E no dia 29 de outubro Há o prêmio maior Que é de quinhentos mil reais Venha para o Cicrede Venha fazer sua poupança Venha depositar Guardar o seu dinheiro E ainda ter esse atrativo De ganhar De ter a possibilidade De levar um prêmio em dinheiro O hospital Opecã Tem 25 anos de dedicação pela vida Dedicação essa Que só é possível realizar Com o apoio de pessoas Que acreditam no nosso trabalho Você pode escolher a forma de ajudar Doando valores em dinheiro Que podem ser debitados Diretamente da sua conta de luz Depositando suas notas fiscais Nas urnas espalhadas Pelo comércio de Cascavel E o Moarama Ou doando seu troco Para os cofrinhos disponíveis Também no comércio Todo tipo de doação É bem-vinda Quando feita com amor O Opecã Dedicação pela vida O Opecã 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 Bom, já coloquei as gemas Na minha batedeira Açúcar E a manteiga Nós vamos bater Bem batidinho Esse aqui Tá? Vamos bater bem E depois Nós vamos colocar Outros ingredientes Pouco a pouco As claras e neve Já está aqui Passas Deliciosas Todos esses ingredientes Vocês encontrarão Em supermercados Planalto Que faz a diferença Na minha cozinha Evita peixes Também faz a diferença Na minha cozinha Agora vamos bater Bem batidinho Esse aqui Depois a gente vai colocando Aos poucos Aos poucos Isso aqui Vai um copo Vai um copo De refri Bem geladinho Ele vai fazer o papel No bolo Do leite Vamos bater bem Agora vai o cacau Se você não tem cacau Vai outro mesmo Mas é cacau No caso Vocês encontram Lá no celeiro nacional Minha amiga Eliane Um beijo pra você Meu amor Que Deus te abençoe Agora o celeiro nacional Uma das lojas Mudou de endereço Viu? Então vocês podem procurar No outro endereço Ficou Ficou pertinho Da ConstruMil Um abraço pra você Céus Que Deus te abençoe Todos os seus funcionários Da ConstruMil Vamos continuar batendo Mais um pouquinho Pra que o chocolate O cacau Possa Desmanchar mais Bom Aqui Ficou um creme Muito bonito Muito bacana mesmo Agora nós vamos colocar A farinha de trigo Nós vamos colocar Um pouquinho de refri Ó como ele ferve É como se ele fosse fazer O papel do fermento Né? Porque tem o gás Um bolo Esse aqui é um bolo É um bolo americano O nome Bolo americano Vou mexer assim Porque vocês sabem Muito bem Que a batedeira Joga farinha, né? Então nós vamos Dar uma Baixada aqui na farinha E você vai colocando Farinha quanto baixa Eu já coloquei farinha Até no meu avental Mas isso não tem problema Então vamos colocar Mais um pouquinho De refri Vai em um copo Você mexe Vamos colocar Mais um pouquinho De farinha Ah, deixa eu colocar Vai uma pitadinha De sal, viu, gente? Pra tirar O doce que fica, né? O forte Vamos colocar Mais um pouquinho De farinha Não faça muito duro Não, porque o resultado Não é bom Aqui vai as claras E neve ainda Porque a massa Quando fica dura O bolo não vai ficar Maciozinho, né? Ele vai ficar Firme Que nem pão Às vezes o pão Fica mais macio Do que o próprio bolo Agora nós vamos bater Agora nós vamos bater Bem batidinho Isso aqui eu já misturei O trigo Faz assim Que daí Limpa melhor A espátula Só não força Também pra não judiar A tua batedeira, né? Agora aqui nós vamos bater Mais um pouco Pra misturar bem Daí vai as passas No final vai as passas Vai o fermento Na verdade No final mesmo Vai as claras E o fermento Agora eu vou colocar 100 gramas De passas Esse bolo fica Muito gostoso A forma Eu untei com Margarina Açúcar E canela Canela em pó Vamos acelerar Um pouquinho aqui Olha só gente Que beleza Mistura bem Fica uma massa Muito bonita Quando eu estive Em Cascavel Eu fiz pra minhas netas Adoraram Então O refrigerante E o cacau Vai deixar um bolo Escuro E bem airado Olha pessoal Aqui está a massa Cheia de carocinho Que é a nossa passas Agora Eu vou tirar ela Daqui Pra colocar Juntamente com as claras E o nosso fermento Em pó Agora nós vamos colocar É as claras Em neve Firme Você vê que ela está Escutando Porque isso aqui Eu já bati Faz uns 30 minutos Viu E ela vai Vai sobrando Já a clara No fundo Como se fosse Desmanchando Agora Vamos dar uma Mexidinha E vamos colocar O nosso Fermento Em pó Leve Mexida Fica um bolo Muito bacana Bolo Muito cheiroso O cacau Tem um cheirinho Tão gostoso Então é isso Se vocês tiverem receita Também de bolo Bem diferente Pode mandar Para nós Nós vamos fazer Aqui com a maior Alegria E divulgando A sua culinária Minha amiga E se quiser Se quiser vir No programa Também Cozinhar Vocês jovens Vocês homens Né Pode ver O padre Pinteio Já foi embora E não veio fazer O risoto de linguiça Já mudou de cidade Mas está pertinho Né Agora Eu vou colocar O fermento E vamos Mexer Assim Para que ele não Forme bolinhas Isso Olha que bom Não faça muito duro Como eu falei Para vocês Tá Faça uma massa Mais para mole Do que dura O forno Já está ligado Liga sempre Uns 10 minutinhos Antes De levar A sua culinária Para o forno Agora Vai a nossa forma E a nossa Receita Você pode fazer Em forma redonda Eu gosto muito De fazer bolo Na forma redonda Você já observado Né Se você tem A forma de silicone Você pode Usar A forma de silicone Qualquer Nós vamos fazer Bolo Um bolo Nas forminhas Pequenas Pequeninhas De silicone Que eu comprei Lá no Planalto Presentes Fica muito Bonitinho Os bolinhos Sabe para que Que é bom Para as crianças Levar de lanche Para o colégio Também Vale a pena Muito bom Aliás No Planalto Presentes Vocês encontram Muitos produtos De qualidade Tudo que você Precisa Para a sua casa Você vai encontrar No Planalto Presentes Olha aqui Gente Aqui está Nosso bolo Prontinho Né Agora eu vou Levar ele Para o forno De 35 a 40 minutos Antes dos 30 minutos Eu não vou Abrir o forno Porque Ele pode Batumar Ou pode baixar Então Ou encruar Como muita gente Fala Então para ele Não batumar Eu vou Deixar no forno 30 minutos Daí eu vou abrir E vou conferir Como que ele está Você pega um palitinho Se o palitinho Sai limpinho É porque ele já está assado Se o palitinho Saiu úmido Porque o bolo Tem que ficar Mais uns 5 minutinhos Então Essas são as dicas As regras básicas Para ter um bolo Bem bacana Bem gostoso Nosso bolo Está prontinho Nosso bolo De Coca-Cola Ou bolo americano Mas é o bolo De Coca-Cola Com passas De uva Gente É muito Esse bolo É bom demais Eu coloquei Já aqui No meu prato Olha aqui Gente Ele esfarela Com muita facilidade Agora Se você quiser Colocar uma cobertura De achocolatado Pode fazer E colocar por cima Nós não queremos Também o bolo Tão calórico Ele já fica Calórico Assim né Mas é um bolo Nutritivo Um bolo muito bom O cacau O cacau faz muito bem Para a saúde Vocês sabem disso Mas só que também Podemos abusar Porque tem as gorduras também E o açúcar É lógico Aí está então O nosso bolo concluído E muito saboroso Pode fazer em casa Isso aqui é uma opção De bolo também Para fora de hora É bom sempre nós termos Uma cueca virada Uma cuca Um bolo Um pão diferente Alguma coisa Um biscoitinho Uma eventualidade Chega um amigo em casa Você vai servir o que? Com o calor que faz Podemos servir com um suco Ou um chá gelado Com limão Ou um café com leite Eu prefiro sempre O café com leite Gosto muito Aqui está então Nossa receita Para vocês No dia de hoje Agora o Michel Vai passar para vocês Os ingredientes Que vai nessa culinária Tão saborosa Não é Michel? Os ingredientes Não são muitos É bem fácil de fazer E você tem um bolo Aí para a semana toda Se forem duas pessoas Come um pedacinho Por dia, né? Você tem um bolo Para você comer Durante a semana E você tem um bolo 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 Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like a room without a roof Supermercados Planalto É daqui, é do coração da gente Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação Venha para o Senac e garanta as melhores vagas Confira a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br Os cursos com inscrições abertas são Uso básico do micro com internet, montagem e configuração de microcomputador, AutoCAD, Revit, Excel e outros O Senac conta com instrutores atualizados, material didático próprio, salas climatizadas Tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho Como está seu currículo, valorize ele e venha para o Senac Avenida Duque de Caixia, 5238, ao lado do Sesc Mais informações? 3621-5700 Senac, você faz e sua vida muda Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou recebendo visitas importantes no estúdio do programa Nossa Casa Já perceberam, né? E eu tenho uma sorte, gente, uma sorte tão grande que sempre tem um grandão perto de mim Eu estou aqui ao lado do Eduardo, Eduardo Goiano da Silva Ele é professor do Instituto Federal e coordenador de estágios, né? Ele, eu estou com a Norma Barbado, vocês conhecem a Neuza Barbado? Então, ele é maninha, né? Ela é da família E vocês podem observar, o rosto, gente, é igual Só o cabelo, que não, porque a Neuza agora cortou o cabelo, está bem curtinho Ela é coordenadora de licenciatura em ciências biológicas e professora também Aqui todo mundo acha que é professor, né? Estou com a Joyce Honkin, coordenadora do curso de desenho de construção civil Interessante, né? Porque é uma coisa mais que eu acho que pertence aos homens, hein? O Denis já ficou contente, porque ele é projetista E ela é professora do Instituto Federal também Assim, nós passamos a conhecer um pouquinho mais o Instituto Federal O que o Instituto Federal pode oferecer para as pessoas E ver quem pode participar disso tudo Porque é o curso técnico de informática Vamos começar aqui, ainda bem que eu estou sentada Às vezes eu entrevisto o Gabriel Ele é atleta É um menino bem jovenzinho, mas muito alto E eu resolvi, desde, tirar o sapato alto e ficar do lado dele Misericórdia, senhor Daí que eu vi que eu sou pequenininha mesmo Bom, Eduardo, vamos conversar um pouquinho a respeito Você faz mais coisas O que você faz mais? Quais são as outras atividades do Eduardo? Bom, boa noite, Tamir Obrigado pela oportunidade de ceder esse espaço para o Instituto Federal Para estar divulgando o processo seletivo É um momento importante para o Instituto Federal Um dos mais importantes, talvez Esse momento de divulgação De tentar recrutar alunos para o nosso Instituto Bom, eu sou professor do Instituto Federal já há cinco anos Era de Assis e consegui remoção para o Marama E sempre atuando na área de informática Dentro do Instituto Federal Eu sou coordenador de estágios e relações com a comunidade também Além de atuar nos cursos de informática E também em outros cursos onde tem demanda de informática Eu e outros colegas também Do eixo de tecnologia e informação Vamos conversar um pouquinho com a Norma Sempre vocês olham para frente, tá? Porque o pessoal de casa tem que ver a beleza de vocês São três pessoas lindas Lindas e maravilhosas Tudo bem, Norma? Tudo bem, boa noite Obrigada pelo espaço Mais uma vez estamos aqui Para falar sobre o Instituto Federal do Paraná E nós estamos com as inscrições do processo seletivo aberto As pessoas que têm aí filhos As pessoas que já concluíram o ensino médio Têm a oportunidade de ingressar em curso superior No Instituto Federal do Paraná Faculdade Nós temos dois cursos sendo ofertados agora A licenciatura em ciências biológicas Que é um curso para a formação de professores Professores que vão atuar na área de ciências No ensino fundamental Ou para ser professor de biologia no ensino médio E esse ano nós estamos também com um novo curso superior Mais uma graduação Que é a tecnologia em gestão do agronegócio Então aqui para a nossa região De acordo com o nosso arranjo produtivo local É uma grande oportunidade E devido a essa demanda É que foi aberto então Esses cursos do Instituto Federal do Paraná Então nós temos esses dois cursos superiores Mas isso é de prática esses cursos? São cursos novos, relativamente novos A licenciatura em ciências biológicas Nós estamos agora abrindo a terceira turma E o tecnólogo em gestão do agronegócio É um curso novo É o primeiro vestibular agora Norma, quando será o vestibular? Para deixar o pessoal de casa bem informado Quem quer fazer Então a prova vai acontecer no dia 11 de dezembro Mas a inscrição para o processo seletivo Está aberta E vai até o dia 8 de novembro E é muito importante As pessoas entrarem lá Na página do Instituto Federal do Paraná www.ifpr.edu.br Que tem lá todos os cursos que estão disponíveis E as pessoas podem fazer a inscrição Pela internet mesmo Tem uma taxa de inscrição no valor de 60 reais Porém, as pessoas que comprovarem Uma renda da família Abaixo de dois salários mínimos Entre outros itens que estão lá no edital Podem conseguir a isenção dessa taxa Não precisam pagar os 60 reais Temos também o ensino médio O ensino médio Nós temos três cursos técnicos integrados Que é o curso de informática De química E de edificações Então são três cursos Duração de quatro anos Ensino médio integrado Agora, isso é mais uma forma De formando pessoas Agora, eu achei bacana Esse negócio de isenção Pelo momento que estamos passando Gente, isso vem a calhar Não é verdade, Norma? Isso mesmo Ajuda muito Vale ressaltar também Que o ensino é gratuito O Instituto Federal do Paraná O ensino é completamente gratuito Não há nenhum tipo de mensalidade E, além disso Ainda há oportunidade Para as pessoas conseguirem Alguns auxílios Auxílio transporte Auxílio moradia Tem ainda algumas ajudas Alguns auxílios Que podem conseguir Além de nós termos Bolsas para pesquisadores também Há vários projetos Que nós abrimos edital Os interessados se inscrevem E podem conseguir trabalhar Com projeto de ensino Pesquisa e extensão Recebendo ainda para isso Então é importante Fisar que é um ensino Completamente gratuito De qualidade Instituição Federal Já estou com a Joyce E agora ela vai dar O recado dela também Cada um fala um pouquinho Da sua área Né, Eduardo? É isso aí Então vamos lá, Joyce Fique à vontade Bom, oi, obrigada Pela participação Eu fico feliz em receber Eu vou falar um pouquinho Do curso técnico Integrado Curso de edificações Integrado ao ensino médio Que é um curso Com duração de quatro anos Então é para os alunos Que estão hoje No nono ano E queira cursar O ensino médio Lá no Instituto Federal Então ele cursa O ensino médio Junto com o curso Profissionalizante Que é o curso de edificações Então além das disciplinas Básicas do ensino médio Ele vai ter disciplinas técnicas Como por exemplo Desenho arquitetônico Desenho de estruturas Desenho complementares Materiais de construção civil E assim por diante São todas disciplinas técnicas Ele com quatro anos Ele sai formado Podendo ter habilitação No CREA E sai para Podendo trabalhar Como autônomo Em escritórios de engenharia Arquitetura Ele sai para o mundo do trabalho Sai para o mundo profissionais Sai para o mundo do trabalho Também nessa mesma área De infraestrutura Nós temos o desenho Técnico de construção civil É um curso técnico subsequente É para quem já tem O ensino médio completo E queira ir lá Só fazer a parte técnica É só para homem Ou para mulheres Não Para homem Para mulher Para quem quiser É um curso com duração De dois anos E o aluno Ele entra Vai aprender Desenho É porque é só a parte prática mesmo Então ele vai aprender Desenho em prancheta Depois ele aprende Desenho auxiliado por softwares Desenho em duas dimensões Em três dimensões Maquetes Toda essa parte de desenho Arquitetônico e complementares Com dois anos Ele sai pronto Para o mundo do trabalho também Também Nós temos um curso novo Assim como gestão O tecnólogo de gestão De agronegócio Nós temos o design De interiores Que é um curso Adoro isso É um curso de apenas um ano Então Lá o aluno sai pronto Para fazer projeto De interiores Tem disciplinas De desenho de imobiliário Desenho de interiores É um curso bem prático Então com bastante atividades criativas Então é um curso bem bacana É o primeiro ano Que nós estamos ofertando esse curso É um curso rápido Gratuito Então vale a pena Tentar estudar lá no Instituto Federal Estou vendo que é mesmo Vale a pena mesmo Essa decoração de interiores Eu gosto Eu gosto É muito legal Nós temos laboratórios de desenho Nós temos laboratório de maquetaria Então nós temos laboratório de informática Para toda essa parte de desenho Nos softwares Nós trabalhamos tudo Nos laboratórios de informática Então ele sai pronto para o mundo do trabalho E ainda mais o Moarama Que é um polo moveleiro Então vai ajudar bastante Ao pessoal que já está nesse ramo Ou que queira iniciar Você é professora também Sim, dos três cursos É mesmo? Nós temos disciplinas em toda Uma disciplina em cada curso Viu gente? Professora bonita Obrigada Bom, agora eu vou passar um pouquinho para o Eduardo Bom, nós já trocamos de lugares aqui Para que todos vejam a beleza dos meus convidados Dessas mulheres lindas O Eduardo também Que além de altão Eu perguntei se ele torce para o time lá de Goiânia Mas ele falou aqui não Goiano Paranaense Goiano Paranaense Na verdade, ele é corintiano Mas tudo bem Tudo bem, a gente não discute Vamos deixar quieto Porque aqui tem um São Paulino E uma Santista Vocês acham que é enorme? Coríntio Coríntio Você já É melhor a gente ficar quieto Senão vai sobrar para nós Três corintianos, gente Eu nunca recebi tanto corintiano uma vez só aqui em casa Eduardo, vamos continuar então com os teus projetos Isso, eu vim falar um pouquinho então do curso técnico informático Então nós temos na informática duas modalidades Modalidade integrada, como a Joyce já comentou O aluno cursa todas as disciplinas do núcleo comum Que são matemática, português, física E com comitante ele estuda a informática O nosso foco da informática é a programação Linguagem de programação Que proporciona para o aluno desenvolver programas para computadores Desenvolver software para dispositivos móveis, para celulares Noções de robótica também o aluno tem durante o curso Banco de dados, enfim Todas as disciplinas técnicas dentro do eixo da informática Ele tem uma noção durante os quatro anos Isso é bem concorrido ou não? Bem concorrido A gente tem uma vasta concorrência, graças a Deus Geralmente jovens Geralmente jovens Nesse caso são os adolescentes que terminam o nono ano E ingressam para esse curso E nós temos a outra possibilidade Para quem já terminou o ensino médio ou termina esse ano Ele pode fazer um subsequente Que daí é um ano e meio É um curso de curta duração Mas ele também estuda essas disciplinas técnicas prático Para o laboratório Vamos para o laboratório para estudar realmente a programação Aprende a montar e desmontar computador Nossa, é isso que eles gostam Eles gostam A diagnosticar um problema em notebook Em qualquer dispositivo, em qualquer hardware Aprende banco de dados Tem noção de redes e computadores Configurar redes de pequeno porte e médio porte Então, dentro dessa Se o aluno terminou o ensino médio Ou já terminou algum tempo Está parado e gostaria de fazer um curso técnico É oportunidade É um ano e meio, né? Então, é um curso extremamente prático De segunda a sexta É o que todos deveriam fazer, né? Porque hoje Se você vai comprar um comprimido na farmácia Depende de um computador, né? Tudo registrado Tudo registrado Eu gostaria de aprender um pouco mais também de computador É muito bom E as pesquisas indicam, né? É o mercado que mais cresce no mundo do trabalho Ela avança muito E há uma demanda muito grande, né? Uma demanda muito grande Principalmente para a nossa região A gente tem conversado com empresários da cidade Do ramo, né? Do segmento da informática E eles reclamam da dificuldade em contratar um profissional Moldado, né? Da área de informática Então, nós estamos tentando Buscando, né? Levar essas disciplinas Levar o conceito da informática Visando o que o mercado de trabalho está precisando Então, tecnologias novas Tecnologias emergentes, né? Para o mercado Nós buscamos isso no nosso aluno Agora, tanto na área de computador e celular Como avançou, né? Gente, é incrível E vai mudando de modelo E vai ficando diferente E exigindo cada vez mais Cada vez mais o avanço E a gente percebe que Principalmente o nosso aluno do ensino médio, né? Essa juventude, a garotada Elas têm uma necessidade, assim Uma sede de estar mexendo com o computador De estar aprendendo cada vez mais Saber tudo Então, a gente tem uma grande demanda por isso É uma facilidade até de trabalhar com aluno na área técnica Não só na área técnica Mas aí agrega, né? Como o curso é integrado Então, nós buscamos integrar Matemática com a informática O português com a matemática A importância da física dentro da informática Então, esse é o nosso objetivo Além disso, nós temos o curso em química também O técnico integrado em química, né? Então, também é um curso bastante concorrido É um curso bastante procurado, né? Temos laboratórios enormes Laboratórios bem bacanas Dentro do Instituto Federal, né? As aulas práticas Professores, mestres e doutores E a nossa vantagem é que Os nossos professores A grande maioria, todos Quase, um ou outro Que não é dedicação exclusiva O que que significa? O professor tem um horário de atendimento pro aluno Ele fica no período contraturno Pra dar o atendimento Então, imagine que se um aluno Está com dificuldade em uma disciplina O professor identifica que aqueles alunos Ou aquele aluno está com dificuldade E convoca pra que ele venha no contraturno Pra aula de reforço Tudo isso gratuito Não tem custo nenhum Então, além dos projetos Como a Jorge já comentou O aluno ainda recebe Pra participar de projetos Então, se é um aluno que se destaca Ele gosta de uma determinada área Por exemplo, ele gosta da robótica E o professor ofertou um curso de robótica Um projeto de extensão de robótica Ele se identificou e participou Ele ainda concorre a uma bolsa Ele começa a receber Pra participar desse projeto, né? Na verdade, ele pode fazer tudo lá na... Tudo dentro do Instituto Federal Do Instituto, né? Tudo dentro do Instituto Faz os cursos Projetos de música Projetos de dança Projetos culturais Sociais Nós temos inúmeros projetos Por quê? Cada professor Ele é obrigado a propor um projeto Além das aulas Por ser dedicação exclusiva Nós temos um período Que nós dedicamos A projetos de ensino Pesquisa ou extensão Então nós temos alunos aí publicando em revistas internacionais Publicando, concorrendo com alunos que estão na graduação e mestrado Alunos do ensino médio Então, e alunos da graduação também Já começando a se destacar, né? Já é o segundo ano Então a gente já percebe essa evolução Esse destaque dos nossos alunos Então, uma oportunidade Agora, o horário desses cursos Tem de manhã, tem à tarde, tem à noite Como é que fica Como que funciona também a matrícula Os cursos integrados Funcionam no período matutino, né? Todos no período matutino E com algumas aulas em alguns anos Algumas aulas à tarde No período Mais Vespertino Mais é de manhã Os cursos subsequentes, né? Que são aqueles de um ano e meio, dois anos São no período noturno Assim como o licenciatura e os tecnólogos Superiores todos noturnos Começa às 19h Até às 22h40 Então, esses são os cursos noturnos Só que tem que fazer a matrícula Esse ano, por exemplo Não se faz mais matrícula Agora, pode preparar para o ano que vem Esse ano ainda dá tempo, né? Faz a inscrição para o vestibular agora, né? Concorre ao vestibular Se ele passar, né? Na quantidade de vagas Para o integrado, nós temos 40 vagas Faz o vestibular Faz o vestibular aí No período de matrícula, ele se matricula Então, tem que passar no vestibular, né? Então, no superior são 36 vagas, né? Tanto para o tecnólogo, quanto para a licenciatura E nos demais, todos 40 vagas Mas tem que prestar o vestibular agora Fazer as inscrições até o período E tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido Tem que ser rápido, porque as vagas são poucas também São limitadas, né? São limitadas E a concorrência, graças a Deus, é bacana E falando em vestibular, vamos falar novamente das datas? As inscrições agora vão até o dia 8, né? E o vestibular é no dia 11 de dezembro 11 de dezembro é o dia da prova, né? Mas os alunos podem acompanhar, né? Devem acompanhar no edital, no site, no nosso site No período que ele faz a inscrição Ele pode fazer de qualquer lugar No site, né? Entra no site www.ifpr.edu.br Tem todas as informações Tem todos os dados Pode fazer via internet Tudo via internet Não faz nada lá no estudo Se tiver alguma dúvida, não tem computador Ou às vezes tem uma dificuldade Pode ir no instituto Que tem uma equipe lá para atender Tem uma secretaria específica para atender o pessoal Para ajudar na inscrição Vamos reforçar, então Via internet não é nada de prova É pelo contrário É só a inscrição Só a inscrição A inscrição pode ser feita pela internet Até o dia 8 de novembro É o período máximo E a prova em dezembro Sim Dia 11 de dezembro a prova Tá? A inscrição Eu te pergunto a respeito lá É feito no Instituto Federal as provas? Não Não, dependendo da quantidade de inscritos, né? Aí a gente é dimensionado Alguns colégios da cidade para se realizar Porque são vários alunos, né? Então são vários polos de prova, né? Mas tudo isso O aluno recebe essa informação Quando ele termina a inscrição, né? Ele entra no site Acessa e ele verifica certinho Onde será o seu local de prova Horário de prova Não tem problema nenhum Ah, beleza Especialmente em casa Claro que eu gosto de prestigiar meus apoiadores Eu vou nas empresas Fazer matéria Eu gosto muito Porque assim vocês não enjoam de cenário Sempre tem um cenário diferente E, né? Quem trabalha o dia todo Que só pode à noite A gente recebe os amigos também à noite em casa Joyce Deixa o seu recado pro pessoal Pode reforçar alguma coisa? Bom, pessoal Aproveitem Façam as inscrições Até dia 8 de novembro Venha estudar conosco Lá no Instituto Federal Vocês vão adorar o campus É muito bacana E é gratuito É gratuito Professores legais Mas assim, vale a pena estudar no Instituto Então venha estudar conosco aqui no Instituto Federal Ano que vem Agora você deixa o recado aí pro pessoal também Se quiser reforçar algo Na verdade, assim A gente gostaria muito que você, né? Que está nos assistindo agora Tivesse um bom desempenho no vestibular Passasse, conseguisse passar no vestibular E que viesse estudar com a gente Ano que vem lá no Instituto Federal Estamos esperando É uma casa É a nossa segunda casa A gente sempre fala que o nosso trabalho é a segunda casa Lá a gente pode dizer que é a segunda casa Porque lá tem espaço pro aluno ficar Espaço de convivência Um ambiente agradável A gente percebe alguns alunos Lá no pátio Aquele pátio enorme, né? Grande lá Aquele terreno grande pra aproveitar Os alunos tocando violão Namorando às vezes Faz parte Faz parte Dá mais ano pros estudos Dá mais ano pros estudos Estudando na biblioteca enorme Nós temos uma biblioteca muito explorada pelos alunos Graças a Deus E muito grande Com acervo bibliográfico muito bonito Muito bacana Então a gente espera você Que ano que vem você que está nos assistindo Seu filho aí tem interesse em fazer um desses cursos Ou superior Ou integrado Ou subsequente Dentro de todas essas modalidades que nós apresentamos Que venha estudar com a gente lá Educar é o nosso ofício Essa é a nossa missão Que bacana, Eduardo Prazer te conhecer, corintiana Que Deus abençoe a sua vida também E sucesso Obrigado Muito obrigado Agora a Norma Barbá também vai despedindo de você Ela vai deixar o recadinho Mais uma corintiana Hoje eu tenho que me cuidar Muito Muito bom poder te receber E falar com você pela segunda vez Eu que agradeço Muito obrigada por esse espaço E fica aí o convite Pra aqueles que já estão terminando o ensino fundamental Que já tem o nono ano Que vem estudar o ensino médio integrado Nós temos três opções O integrado em informática Em química e edificações E aqueles que já concluíram o ensino médio Podem fazer os cursos subsequentes Caso tenham vontade de fazer um curso de curta duração Um curso técnico Aí ele pode fazer o curso de design de interiores Ou desenho da construção civil Ou ainda o curso de informática E aqueles que também já tem o ensino médio concluído Mas querem fazer uma faculdade Uma graduação Podem cursar conosco A licenciatura em ciências biológicas Para ser professor de ciências ou biologia Ou ainda cursar o tecnólogo em gestão do agronegócio Então nós temos todas essas opções Com as inscrições abertas Até o dia 8 de novembro Contamos com todos vocês E aqueles que não conhecem o Instituto Federal do Paraná Fica aqui um convite Para visitar Conhecer os nossos espaços Os nossos laboratórios Isso que é lindo É lindo Acabamos de ganhar também agora Um ginásio de esportes Que vai começar a ser construído Agora isso é completo então Então a gente está assim A cada vez mais Nós estamos nos aperfeiçoando Para receber a comunidade Eu prometo Que eu vou fazer a matéria lá Promessa é dívida Vamos cobrar E eu hei de pagar Você já é muito bem-vinda Eu acho que é uma forma que temos De mostrar para as pessoas de casa Não só para o Moarama Mas toda a região Falar nisso Da região pode participar também Nós temos muitos Ou só a Moarama Nós temos muitos alunos da região Pessoas vêm de Alto Piquiri Pérola, Autônia Chambrê Marielena Onde nós chegamos Onde nós chegamos Onde nós chegamos Tudo Campo Morão A nossa região inteira Participa do processo seletivo E estuda conosco Que bom gente A TV caiu A chega Graças a Deus Cada vez mais longe Né? Só tá tudo Então né Até Campo Morão Bom Muito obrigada Foi um prazer Para nós A equipe do programa Nossa Casa Receber vocês aqui No nosso estúdio Na nossa casa E sempre que precisar Venham Mas que eu vou fazer A matéria lá no instituto Eu vou Assim vocês Todos da região Vão saber O que o instituto tem De tão maravilhoso Que brilha os olhos Nossos professores Em falar do instituto De que quando a gente ama De verdade Nossos olhos brilham Né? E quando não ama Ele fica muito triste Então Muito obrigada Nós que agradecemos Esse espaço Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Corintiana Você tá feliz Com o teu Corinthians? Eu sempre sou feliz Com o meu Corinthians Até quando perde Mesmo quando ele perde Bom Eu vou ficando aqui Com meus professores Portas abertas Do programa Nossa Casa Quando quiserem Divulgar algo E agradeço Desse chá E eu vou para o apoio cultural E volto Já já com vocês Atenção e cuidado O tempo todo Estar sempre ao lado De quem se ama Compartilhar cada momento Viver novas emoções Cercar sua família Uma completa variedade Uma completa variedade de cama e banho Com estampas coordenadas Que valorizam o seu lar Venha conferir Casa Matos A casa da moda Na Avenida Paraná Em Humuarama E a promoção E a promoção De 100 reais De 100 reais por mês Banheiro E o programa Nossa Casa Chegou ao final Agradeço o carinho E a atenção de vocês Agradeço o carinho Agradeço o carinho Agradeço o carinho Legenda Adriana Zanotto